A gente abre a edição de hoje fazendo um alerta, mesmo em tempo de pouquíssima chuva na região, os cuidados com mosquito Aedes aegypti devem continuar, viu pessoal? Prudente registrou o segundo caso de chikungunya neste ano. Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Em qual região da cidade foi identificado esse segundo caso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, esse caso confirmado foi num condomínio na zona sul aqui de Presidente Prudente. É um homem aí de 68 anos. Em maio também foi confirmado um outro caso, o primeiro, aliás, caso de chikungunya esse ano, é um morador também do mesmo condomínio, mas que contraiu a doença a uma viagem no Pará. Ou seja, o caso é importado, mas é ali na mesma região. Sobre isso, a gente está aqui na Vigilância Epidemiológica, viemos conversar com a Helene Bertacco. Helene, esses casos, enfim, são dois este ano, mas são preocupantes, né? Bom dia. Bom dia. O que preocupa o município, como você disse, são dois casos. Lembrando que em 2016 tivemos um caso no final do ano. Então o município contabiliza quase três casos. Então, qual que é a nossa preocupação? O mosquito é o mesmo. O controle também vai ser o mesmo, que é o bloqueio, a nebulização. Então nós precisamos intensificar, só que a intensificação não é só pelo poder público. Você também tem que fazer na sua casa, eliminar esses criadores, aproveitar agora esse período de férias, fazer a sua parte, ter mais comprometimento. Helene, nesse caso, o histórico dele foi confirmado agora, segundo o caso, nesse homem de 68 anos. Isso. Então, vamos lembrar, os sintomas são semelhantes ao da dengue. Dor de cabeça, fraqueza, né? A febre intensa, mas ele vai ter um diferencial, que é as dores nas articulações. Nesse caso, ele teve muitas cãibras. Então, o que você tem que fazer? Sempre procurar uma assistência médica. Porque somente através do exame laboratorial que vai ser confirmado, se foi dengue, se foi chikungunya. Mas para isso, você procure a assistência. Helene, a partir do momento que foi confirmado esse caso, o que foi feito ali no condomínio? Como eu disse, como o trabalho é o mesmo para a dengue e para a chikungunya, então nós fizemos a busca ativa de novos casos, fizemos todo o bloqueio de criadores que entrarem em todas as residências e após foi feita a nebulização. Tá certo, Helene. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Como a Helene estava me dizendo também, Casa Grande, o pessoal acaba relaxando um pouquinho, né? Vamos dizer assim, porque sempre associa o Aedes aegypti com a dengue. Abaixa o número de casos de dengue, no caso, o que acontece? O pessoal deixa de tomar os devidos cuidados para eliminar, então, os criadouros. Por isso que fica sempre esse reforço para não deixar o Aedes aegypti se espalhar, que é o transmissor da dengue, da chikungunya, como a gente viu aqui, e também do zika vírus. Aí em Arassatuba, Casa Grande, são nove casos de chikungunya confirmados este ano e em São José do Rio Preto. São seis casos, por isso, cuidado, reforçando, nunca é demais. Volto com você. Pode até parecer um pouco repetitivo, né, Nakato, mas é importante ressaltar. Por quê, pessoal? Por mais que a gente fale, a gente orienta, os nossos repórteres produzem matérias sobre o assunto, dando as orientações, tem muita gente, muita gente mesmo, Nakato, que continua desrespeitando, continua deixando de lado esses cuidados que deveriam fazer parte da rotina de todos nós. Você não vai morrer ter dez minutinhos ali, olhando o seu quintal, dando aquela geral no seu ambiente de trabalho, justamente para não ter nenhum tipo de problema. Por quê? Hoje são dois. Se continuar com uma situação complicada e cada vez mais falta de cuidado por parte das pessoas, pode aumentar ainda mais e isso pode ser muito prejudicial para a saúde pública de toda a região. Obrigado, Nakato, pela participação. Bom dia para você e bom trabalho.